Fala aí pessoal, tudo bem? Estou aqui de volta pessoal, dessa vez para mostrar para vocês a segunda parte dessa tela E como eu falei para vocês, que essa tela aqui, ela não é referência de ninguém Eu imaginei o lugar, fio rascunho na tela, espaldei direito na tela e passei para a tela E como você pode ver, já pintei o céu, para você que não vai ver se vir ainda A pintei o céu e pintei essa montanha aqui Hoje eu vou tentar mostrar para vocês a pintura dessa daqui, da árvore e da casinha Valeu? Bom pessoal, aqui nessa pintura dessa montanha, eu vou usar o verde inglês escuro E o verde inglês, claro, na parte de cima, onde o sol vai estar pegando Já mais embaixo aqui um pouco, ela vai estar mais escura, que é onde o sol Então eu vou Pega o adivinhaço Aqui Pegar um pouquinho do dolo Eu vou começar com esse escuro E conforme eu vou subindo, eu vou carinhando Depois eu vou usar um pouco de samba natural Para Identificar as partes de elevação na gama Pode usar também o terra de samba queimada Espero que vocês gostem E mais uma vez agradeço a vocês por ter se inscrevido no meu canal e dado essa força Essa parte aqui Eu vou acrescentar no meio do escravo Então quando eu vou subindo, eu vou acrescentar no tamanho um pouco de branco Então quando eu vou trabalhando, eu vou acrescentar no tamanho um pouco de branco Eu não sei que a vegetação esteja alta Mas quando eu estou fazendo uma mesma rasteira Ela não vai aparecer um pouco a terra Eu vou acrescentar no meio do escravo 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 Cuidado também, né? Como eu não me penso é o maior que eu tenho aqui Esse aqui é o de redes Ele vai fazer As iluminas Ainda ele dá um efeito bacana Então agora eu vou Escolhecer um pouquinho aqui essas partes Como se fosse um pouquinho das terras pra encerro um pouquinho só para dar uma um pouquinho mais de terra um pouquinho de amarelo só para cair um pouco aqui a gente vem trabalhando como se fossem as terras aparecendo em um gramado rasteiro em uma grama que ela está alta ela sempre vai aparecer um pouco de terra você pode encrolar um pouco de branco está bacana vamos está ficando legal mesmo aqui pessoal vou fazer um caminhozinho se fosse aqui assim na direção da casa um um e e que as pessoas passarem aí faz a marcação na grama um bom pessoal aqui agora vou mostrar a pintura da casa bom e a árvore que tem aqui eu apaguei estou pensando em fazer aqui uns uns pés de banana acho que fica melhor mas vou pesquisar aqui uns pés de banana para fazer aqui atrás vou mostrar para vocês aqui a pintura da casa agora bom bom aqui eu vou usar uma alaranjada branco de titânio e terra de santa queimada na parte de onde o sol não vai estar intenso não vai estar bem intenso então vou acrescentar o aqui o 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 Vamos lá. Pode pegar um pouco de amarelo, só para dar um pouco mais alaranjado no intercírio. Ou até mesmo alaranjado, você pode pegar um pouco assim. Vamos lá. Vamos pegar aqui. Vamos lá. 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 Essa parte aqui em cima vai estar só nessa beiradinha aqui. Já esse aqui já vai ser preto. Vai estar fazendo som da minha casa. Vai, vai! Vamos lá. E aí Quando você faz isso aqui no seu telhado ele suspender isso né, na profundidade. Você pode pegar uma proposta do seu de pico e um detalhezinho aqui. Como o sol está vindo nessa posição aqui, esse lado vai estar um pouco escuro. Vou usar, vou fazer um pouco azulado. Quase um cinto. 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 Dessa parte aqui eu vou usar o branco. Eu vou usar o branco. Quase um cinto. 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 E a gente vai pintar a sua porta. A porta está usando o preto A casa não está finalizada Eu terminei só as cores de base Como aqui está fazendo sombra, então aqui também tem que estar sombra O reflete dessa sombra aqui que está batendo treinado Tem que refletir aqui, valeu? E no próximo vídeo E dar continuidade para vocês aí, valeu? Peço a ver se você gostou, se inscreva no canal E até a próxima, fiquem todos com Deus E até a próxima